Amigos do programa do Pacheco, me encontro com minha queridíssima Marina. Veio aqui novamente na delegacia de polícia, encontrei a Marina linda, maravilhosa. Olha como Marina está linda, nem parece aquela menina daquele tempo que chegou doente, medo, acho que estava em depressão, ansiosa. E Marina passou por momentos difíceis, hoje veja a Marina como está, linda. Vamos lá, vamos mostrar a Marina antigamente, antigamente. E agora, linda, maravilhosa. O que você está fazendo na delegacia? Eu vim só resolver uma coisinha simples aqui com a minha amiga, coisa simples. Simples, simples. Marina, eu estou sabendo que você trocou de marido de novo? Troquei. De novo, por que Marina? Casada. Ó, quem não cuida tem quem cuida, né Vajega? Olha aí, ó, quem não cuida, tá linda, maravilhosa, parabéns para o novo, parabéns para o novo. Quem não cuida tem quem cuide. Quem não cuida tem quem cuide. Olha aí, Marina, você já teve quantos maridos na vida? Três com esse agora, Vajega. Três. Um veio tomar gosto com ela, humilhava, batia nela e aí ele, aí ela teve que separar e ele veio agredir e ela, pimba, morreu esse aí. Os homens não tem medo de ti porque tu já botou um para ir à viagem? Não, isso aí é coisa que acontece que em qualquer lugar pode passar, por isso que hoje eu estou aqui, linda, maravilhosa, andando de cabeça. Não carrega remorso, não? Não, não. Não carrega nem remorso? Não. Você não aguentou mais apanhar. É, a gente, ó, cada um de nós passa por um momento ruim, né, mas Deus levanta a gente de novo. E hoje eu estou aqui, linda, maravilhosa e quero mandar um beijo para o pessoal do YouTube, né. Olha aí, todos. Tá linda mesmo. Obrigada. Esse novo marido teu, ele tem quantos aninhos? Ele tem 23. Fala a verdade. Não, 33. 33. É da minha idade. É da tua idade. É da minha idade. Mas ele, ele, firme contigo? Firme, maravilhoso, cuida bem demais, nossa, é um amor de pessoa. Amor de pessoa. Ele já foi casado ou não? Já. 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 Então você, você já teve três maridos, confinado também, confinado ou não? É, quatro com ele mesmo, é, quatro? Eu me danei, quatro com ele. Quatro, confinado. Mas a gente já estava conversando. Mas você tinha tanto amor por esse penúltimo, muito amor, fazia tudo por ele, trabalhava pra ele, ajudava ele, capinava, capinava quintal pra ele, vendia as coisas pra ele e acabou. Quando a gente está com o marido, a gente tem que ajudar, né, o marido, a mulher, mas tudo tem um fim, né. Então, de boa, tá de boa. Você tem quantos filhos com esse que você largou? Então, só um, tem sete anos. E aí, como é que ficou? Ele ficou com ele ou ficou com você? Tá com ele. Tá com ele. É homem? Tá com ele. Homem, eu ajudo, mando dinheiro, que agora eu tô em São Paulo. Ah, tá em São Paulo. É, eu vim só deixar o menino. Esse teu, ele é paulista? Não. É maranhense, mas agora tá em São Paulo. Como que você encontrou esse? Lá, que lá tem muito maranhense, né? E a gente se topa por lá. Então, a gente se gostou. Ele já viu você na televisão? Ah, você é aquela do Pacheco. Não sei, não sei se ele viu, ele nunca comentou, não. Mas tá linda, não tá? Maravilhosa. Obrigada. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, tá lindinha. Linda, 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 linda. Obrigada. Ô, Marina, eu fico muito feliz. E eu também. Inventou a felicidade. É tão bom. A vida continua, né, Pacheco? Claro. Todo mundo merece amar, né? Então, tudo acaba, tudo tem um novo começo, então... Tudo acaba, você tem sempre umas palavras bonitas. Tudo acaba, tudo tem um novo começo. É. E você teve outra palavra também. Quem não cuida... Tem quem cuide. Tem quem cuide. Então, o marido que ela tinha não cuidava... Agora eu tenho quem cuide. E muito bem, né? Até agora. É mesmo? Já estão com quanto tempo? Pouco tempo. Pouco tempo. Você acha que pode dar certo? Vai dar certo. Se não der, a gente conversa de boa e... Não tem briga. Tem briga. Larga tranquilo. Aí parte pra outra. Parte pra outra, a vida é assim, né? Essa é a Marina. Ela veio acompanhar uma amiga dela. Isso. Aqui não tem nada de confusão com ela hoje. Não, hoje eu tô de boa. Como ela conhece muito bem a delegacia, ela veio com essa amiga dela e veio dar... Já resolvimos. Já resolveu dar apoio pra essa amiga dela. Marina, ó. Sexta-feira eu tô indo embora, viu? Pra São Paulo? É. Beijo. Tudo de bom? Beijo, minha querida Marina. Feliz aniversário que tu tá completando o ano hoje. Quantos anos, Pacheco? Ah, não, Marina. Não precisa dizer minha idade, não. Sexta-feira tem um, né? É, é, é. Marina, Marina. Você disse minha idade. Marina já disse que eu faço aniversário hoje, né, Marina? Vai ter bolo, gente. Vai ter bolo. O meu presente aniversário, entrevista... Com Marina. Com Marina. Ah, encontrei Marina e ela descobriu meu aniversário hoje. Foi. Que coisa, Marina. Eu vou abrir teu canal, viu, Pacheco? O povo pede. 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 Tá bom, Marina? Tá bom. Beijão. Beijão. Não vou te dar um beijinho assim mesmo. Ah, porque se ela larga o marido. Valeu, turma. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.